O dia que a Band transmitiu Dragon Ball Z em espanhol, aqui quem vós fala é o Mascarado 90 e eu sou testemunho ocular deste episódio. Por volta do ano 2000, antes da criação do Band Kids, eu estudava à tarde, meu irmão gravava para mim o Dragon Ball Z e quando eu chegava da escola eu assistia. Quando eu vi a gravação, percebi que estava em espanhol. O episódio é este, da primeira transformação do Freezer. Eu tinha a gravação, que eu até converti em DVD, só que esse DVD se perdeu com o tempo em 2017. Eu fui testemunho ocular deste fato, deste episódio. Pura nostalgia. Pura nostalgia. Pura nostalgia. Pura nostalgia. E aí